É isso aí meu povo, beleza? Rodrigo Nogueira, sejam bem-vindos ao canal Rotas do Nordeste. Estou sempre promovendo bem nas estradas. BR-116, quilômetro 578, estamos no estado da Bahia. Esse sentido aqui é sentido sul, ok? Já passou uma placa informando declive acentuado. Já passamos também pelo município de Itatim, Milagres. Já já chegaremos na região do quilômetro 100. Mas enfim, a finalidade desse conteúdo é compartilhar esse cenário magnífico para vocês. Então a gente vai estar sempre com cuidado, galera. Dobrando a atenção, beleza? Não precisa ter pressa, pelo amor de Deus. Porque com tranquilidade a gente consegue viajar, adotando os procedimentos corretos. E assim a gente vai acabar salvando muita vida, tá? A minha, a sua, a de geral. Vamos reduzir a velocidade, vamos dobrar a atenção aqui. E aí A BR-116 na Bahia, ela é bem complexa, tá? Em alguns pontos. Porque se divide em trechos duplicados e trechos não duplicados, conforme vocês estão vendo aqui, tá? Agora é um trecho de serra. E aí muitas pessoas, quando saem da zona urbana de alguns municípios, aí querem tirar o atrasado, né? Tirar o atraso acelerando na doida e às vezes não tem paciência. Começa a fazer manobra aleatória, ultrapassagem proibida. E isso, de certo modo, propaga um perigo muito grande. Porque quem conhece o trecho, sabe muito bem o que estou falando, tá? E me refiro sobre a particularidade desse trecho aqui. Olha a direita aí, a valeta, tá vendo? Valeta profunda. Encostou a roda ali, saiu da pista, já era, não volta, ok? Pode ligar pra o guincho, pra dar suporte. Do lado esquerdo, quem sobe, não é diferente. Quando não é valeta, tem apenas a faixa branca, ok? A faixa pra lá já era. Alguns trechos tem esse guarda-rail aí, vocês podem observar, tá vendo? Esse lado direito é até um pouco mais tranquilo, porque tem esse espaço aí, ó. Após a faixa branca. Não digo nem que é um acostamento, porque isso aí não atende necessidade de acostamento. Olha a carga indivisiva do outro lado, show de bola. Componente eólico. E vamos sem pressa. Então, galera, tenha sempre paciência. Só ultrapasse no local correto, de preferência, com toda a certeza de segurança, porque ultrapassagem correta é sucesso. E o sucesso vai trazer a segurança, e a segurança vai salvar a vida. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração, voltem sempre, saudações, e até os próximos conteúdos. Tamo junto! Olá, pessoal! Olá, pessoal! Apresento para vocês o curso de direção defensiva em rodovias, planejamento de viagens, segurança, tudo o que você precisa saber para uma viagem segura. Isso mesmo! Eu, Rodrigo Nogueira, especialista em rodovias, rodei todo o Brasil, buscando gráficos e informações para estabelecer o máximo de conhecimento para vocês. Não só na direção defensiva, preventiva, corretiva, bem como todo o passo a passo de comportamento rodoviário. São várias aulas intuitivas com uma produção especial, pensando única e exclusivamente na população brasileira, e principalmente todos que seguem o canal Rotas do Nordeste. Isso mesmo! Aproveita essas oportunidades porque eu garanto a você que é o único curso no Brasil que aborda a direção defensiva em rodovias e todos os temas que favorecem o máximo de conhecimento para você fazer uma viagem totalmente segura. Falo de abastecimento, manutenção preventiva e corretiva ao longo da viagem, conferência da estrutura do seu veículo, segurança, prevenção de assaltos, furtos, prevenção de perdas. Falo também sobre comportamento em estabelecimentos existentes ao longo da rodovia. Enfim, eu garanto a entregabilidade de tudo o que você precisa fazer para ter uma viagem segura. Tudo isso por um valor simbólico. O curso dispõe de suporte, isso mesmo, eu vou estar atendendo vocês, tirando todas as dúvidas e adquirindo esse conteúdo, você vai estar ajudando o canal Rotas do Nordeste a manter essa disciplina de promover a paz nas estradas. Não deixa de ser uma ação social que visa salvar, guardar a vida de pessoas que estão diariamente nas rodovias. Eu conto com o seu suporte, conto com o seu apoio, visita o link que está no comentário fixado aqui nesse vídeo e também na descrição do conteúdo. É isso aí galera, vamos juntos promover o bem nas estradas. Que Deus abençoe cada um de vocês, saudações e boa viagem. E aí Que Deus abençoe cada um de vocês, saudações e boa viagem.